Com a cidade de Pato Branco ainda consternada com a morte da pequena Alice de dois anos de idade no incêndio em sua casa no bairro Planalto, o corpo de bombeiros foi acionado para combater este incêndio no bairro Anchieta. Não se sabe como o fogo começou, mas a rápida intervenção dos bombeiros permitiu o controle do incêndio, evitando que as chamas atingissem proporções maiores, comprometendo 100% da residência, como relatou o sargento Edson da guarnição que esteve no local. A gente deslocou rapidamente aqui para o local, como a gente faz em qualquer ocorrência. O fogo já tinha tomado conta da metade da casa, a gente conseguiu realizar o combate e segurar o fogo naquela parte, extinguir ele sem que atingisse o restante da casa. Com relação às causas, é difícil de apurar, porque queima muita coisa, e esse é um trabalho para a polícia civil através da perícia fazer depois.